Eu estou aqui na Plus Vídeo para conversar com os diretores, a Neuza Viegas e o Marcos Mendes. Marcos, conta pra gente como vocês receberam o convite para fazer a produção desse VT da Ianguera no IDEP. Primeiro, ficamos super felizes que a gente já vem fazendo trabalho para a Ianguera no IDEP há muito tempo. As últimas campanhas nós fizemos e muito mais felizes agora que a gente fez com a agência daqui, quer dizer, todo o pessoal daqui. Então isso nos honra muito, mostrar o trabalho nosso, o trabalho do estádio, profissionais daqui, um trabalho bem feito. Então foi muito bom. E a escolha do casting, Neuza, como é que foi todo esse processo também? Conta pra gente. Bom, a escolha do casting, como é um comercial específico de uma escola, a gente respeitou o mote da campanha que é Eu Sou, Eu Fiz e Eu Vou Fazer. Então esse casting, ele teve que ser selecionado na própria UNIDEP pela diretora da UNIDEAS, a Fabiana. E vieram todos para cá, a gente fez o teste de vídeo, fazia reunião, aprovado pelo cliente e foi assim. Foi muitas pessoas que participaram e foi bem legal descobrir pessoas bonitas lá. E quantos dias de trabalho? Olha, entre reunião de pré-produção com a agência, tudo, foram uns 15 dias. Do trabalho, entre discutir a ideia, como é que nós gravaríamos a escolha do cast, então foram uns 15 dias. Quais são os principais desafios de uma produção como essa, Neuza? As principais dificuldades? Olha, eu coloco que não existe dificuldade quando você gosta do que você faz. E eu sou privilegiada. Eu faço o que eu gosto e amo o que eu faço. Então não existe dificuldade, você vai podando arestas, mas não tem dificuldade, é tudo num clima de união, é tudo num clima de amor. E é assim que funciona o nosso trabalho e a minha vida. E a satisfação de entregar um trabalho de tanta qualidade como esse? Foi muito aí pra gente também, foi legal, porque a gente teve que buscar, pesquisar, né? Uma nova técnica pra gravar, porque o vídeo, ele tem uma linguagem que talvez a pessoa assistindo não perceba, né? Mas ele tem uma unidade de enquadramento que a gente só conseguiu isso com uma forma criada por nós, que era fazer uma marcação do rosto de cada pessoa, pra que pudesse encaixar uma imagem na outra, sem ter pulo de quadro, né? E lógico que a gente tem hoje mil recursos digitais pra se fazer isso, efeitos como Morphe, enfim. Mas não era essa a ideia, a gente não queria passar o efeito, queria a verdade, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha um fundo em computação gráfica, então foi gravado todo em chroma aqui. Então esse fundo, ele de uma certa forma interage com as pessoas na frente, mas não pode roubar a cena da frente, né? Então foi toda uma pesquisa junto com a agência, com o Paulinho, com o César da Remate, com o pessoal todo da Remate. Equipe da Remate, equipe da Plus, e a gente fizemos, nós fizemos várias reuniões pra achar essa linha. Porque tinha várias opções, tinha opções de cenário, de se construir realmente um cenário, as pessoas andarem nesse cenário. E aí a gente chegou nessa ideia que foi construir alguma coisa, que a gente pudesse ter o domínio desse enquadramento, porque nós estávamos trabalhando com pessoas de alturas diferentes, de corpo diferente, então quer dizer, tudo isso influencia, né? Nesse enquadramento. E a gente precisava manter um padrão sem ter que usar o efeito. E nós gravamos com câmera digital, HD, quer dizer, toda a estrutura foi o que a gente tem de melhor. Então pra gente foi muito satisfatório. E qual que é o segredo da Plus pra continuar fazendo um trabalho como esse, continuar construindo o nome do mercado? Amor. Paixão pelo que faz, pelo gostar do que faz, né? E a gente está há tanto tempo aí no mercado, então... E sempre está se renovando, pesquisando, eu acho que é isso. Que faz com que a gente tente, pelo menos, fazer sempre o melhor trabalho. E você, Neuza, o que você tem a dizer para os nossos acadêmicos de publicidade, que daqui a pouquinho também já vão entrar no mercado? Olha, o que eu tenho a dizer é que eles têm que gostar, têm que descobrir se gostam. Porque quando a gente gosta do que faz, é muito mais fácil. Não tem barreira. Agora tem que gostar, então tem que estudar. Aproveitar a época de universidade, pesquisar, assistir muita televisão, ver o que não deve ser feito, né? Não, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E estudar bastante e gostar do que faz e dedicar com amor. Quando você se faz, você dá amor e tem prazer no que você faz, o dinheiro é consequência. Muito obrigada pela entrevista de vocês, Neuza. Até a próxima. E aí Ainda não Ainda não